Quais jogos que você tem pra vender? Nós temos bastante jogos pra Playstation 3, mas o jogo que mais sai pra Playstation 3 aqui é Good of War. Todo mundo fala desse jogo e você acredita que eu nunca joguei? Todo mundo fala bem porque esse jogo é um dos melhores jogos já feitos. Eu tô pensando aqui e eu acho que eu vou comprar ele mesmo. Bom, eu posso fazer um preço bacana por você. Eu faço por R$10,00. Não, mas como assim? Tá muito barato isso daí. Então, seu Playstation 3 é desbloqueado, né? E dá pra desbloquear o Playstation 3? Sabia dessa daí não? E eu aqui pagando super caro nos jogos? Sim, dá pra desbloquear Playstation. E inclusive, aqui na loja a gente desbloqueia também. Gostei dessa ideia, eu quero desbloquear meu Playstation. E qual que é o preço pra desbloquear? Como você é cliente novo aqui da loja, eu faço uma promoção legal pra você. Eu cobro R$80,00 pra desbloquear seu Playstation 3 e dou o jogo Good of War pra você de brinco.